Olha a BR, um gancho no cangote da notícia. Estamos aí com o carro do circo, mano. O carro do circo chegou, hein? O circo chegou! As crianças e os adultos que pegam o convite ganham desconto! Os melhores palhaços do Brasil! Você vai rir, rir, até arrebentar o botão da cirola! Começa hoje, oito e meia da noite, o circo! Incrível, o Globo Tabote, com os motoqueiros na esfera metálica! E alô, criançada! O Batman também vai rodar com sua bate-moto! Incrível, o Homem-Aranha, nas suas aventuras no passeio horário! Começa hoje, é hoje, é hoje! Oito e meia da noite, circo! Pegue seu convite pra você pagar mais barato! Vai lá! Respeitável público! Espetacular! Espetacular! Círico, nos HG! Pela primeira vez, luxuosamente, em local de costume, no CSU! Centro, em Jutitiba! Aproveitem, curtíssima melhorada! Preços promocionais! Diferente, o melhor espetáculo de todos os tempos, em D.T.Z. O circo chegou! O circo chegou! O circo chegou! Vem brincar, que o circo já chegou! Vem sorrir, que o circo já chegou! O circo chegou! O circo chegou! O circo chegou, é hoje! É hoje, oito e meia da noite! O circo que está fazendo sucesso em todo o Brasil! É hoje! É hoje, oito e meia da noite! Vamos na grande festa do circo! O circo chegou! Hoje, é hoje! A grande estreia do circo começa oito e meia da noite! Com travesistas voadores, mágicos, bailarina, pegue seu convite! Quem pegar o convite, paga mais barato! As crianças e os adultos que pegam o convite, ganham desconto! Os melhores palhaços do Brasil! Você vai rir, rir, até arrebentar o botão da cirula! Começa hoje, oito e meia da noite, o circo! É incrível! O grupo da morte! Com os regros da estrela da América! Manda um salve aí, manda um salve! E a louca e aljada! Manda um salve, que é nóis! Vamos lá no circo, hein? Vamos no circo, que é nóis! Nas suas aventuras no passeio, Mário! Começa hoje, é onde, é onde! Oi, que finha da noite! Circo! Pegue seu convite pra você pagar mais barato! Vai lá! Chegou, chegou, na hora! Chegou, chegou, na hora! O circo chegou! O circo chegou! Vem brincar, que o circo já chegou! O circo chegou! O circo chegou! O circo chegou! Vem brincar, que o circo já chegou! Vem sorrir, que o circo já chegou! O circo chegou! O circo chegou! é hoje, é hoje oito e meia da noite o circo que está fazendo sucesso em todo o Brasil, é hoje é hoje oito e meia da noite vamos lá de festa do circo o circo chegou hoje é hoje a grande estreia do circo começa oito e meia da noite com cabecistas voadores mágicos, bailarina pegue seu convite